A esperança em vida e morte, Cristo é, Cristo é Em quem confia nosso ser, a Deus somente pertencer Quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer E quem nos guarda até o final, é seu amor, Cristo eternal Cante, aleluia, eterna esperança Cante, aleluia, a razão da nossa fé Na vida e morte, Cristo é A alma faz, Deus é bom, Deus é bom Como sua graça é eficaz, em seu sangue redentor Quem nos dá fé quando há temor Quem tem poder sobre o caos Quem nos conduz em meio ao mar Até a Cristo encontrar Cante, aleluia, eterna esperança Cante, aleluia, a razão da nossa fé Da vida e morte, Cristo é E quando o fim, enfim chegar Vivo estás, vivo estás Que recompensa, que recompensa o céu trará Eterna vida com Jesus Ele irá nos encontrar A morte, a morte então destruirá Em alegria, eternamente, Cristo em nós Cante, aleluia, eterna esperança Cante, aleluia, a razão da nossa fé Na vida e morte, Cristo é Na vida e morte, Cristo é Cante, aleluia, a razão da nossa fé Na vida e morte, Cristo é Na vida e morte, Cristo é Na vida e morte, Cristo é Cante, aleluia, eterna esperança Cante, aleluia, a razão da nossa fé Na vida e morte Cristo é Aleluia